Então, eu tava pensando em começar a ele fazer uns exercícios de voz Mas então vocês tem que ficar aqui assim Pra ele ficar, é, aí Não, mas tem que ficar mais pra cá Aí, show, show, show Aí vocês entram quando ele for, vai Ação! Estamos aqui num beco maldito da cidade Onde encontramos quatro jovens revoltados A pergunta é por que eles são revoltados Por que vocês são revoltados? A sociedade nos baniu A sociedade não nos entende A sociedade nos chama de loucos Sei lá Você não sabe? Não, não sei Ah, e o que vocês querem da vida? Eu quero me revoltar Só isso? Só Eu não consigo pensar em outra coisa E você? O que que tem eu? O que você quer da vida? Quem é essa? E você? Eu quero construir um computador na minha garagem Mas meu pai diz que é perigoso Mas não é mais fácil você fazer um, comprar um computador do que fazer um? Não Eu quero fazer um diferente Aí depois eu vou vender pra todo mundo Ah, você quer ser um gênio da informática O que é isso? Ai, sua lesada Gênio da informática São aqueles caras que roubam as pessoas na internet Aqueles caras Isso Aqueles caras E esses também Eu quero tocar guitarra Você quer formar uma banda? Você quer formar uma banda? Não Eu só quero tocar guitarra Assim A gente podia formar uma banda Uma ideia Mas foi exatamente isso que eu falei Ô, você não vem querer roubar as nossas ideias não Nossas ideias Ah, cala a boca Ô, sua múmia paralítica Você tá fora da parada, tá? Essa banda aqui é só pra gente jovem e revoltos Nós não somos revoltados Vocês é que faz a gente se parecer revoltados Tá, mas tirando tudo isso Vocês querem tocar o quê? A gente vai formar uma boy band Nós vamos cantar uma música romântica Ô Como é que? Se liga Não rola ser uma boy band Você é uma mina Ai, é verdade Mas eu queria tanto tocar música romântica Ai, eu também Eu queria dançar e rebolar Baby, baby, baby Uh, baby Eu tinha uma ideia Cada um toca o que quiser A gente tem fita triste, revoltado Me desculpa interromper Mas vocês não disseram que eram os jovens revoltados? Cala a boca, ô, sua ostrincola Mas não tá vendo que a gente tá decidindo aqui o nosso futuro? Você e essa sociedade capitalista e porta Eu tive querendo podar os nossos sonhos Só que dessa vez não vai dar certo, não Pessoal Esqueci a minha palma Acho que tá na hora da gente ensaiar Legal, vamos lá Um, dois Um, dois, três, vai Baby, baby, baby Voltamos Essa foi mais uma reportagem do Beco Maldito Meu aguço caiu Eu falei errado É a cara